Hoje o MC Mira vai te fazer um convite Banheiro, hidromassagem, hoje a noite é sem limite Mulher, tu se prepara e já vem naquele pique Pra cada solidão vai descer um combo de whisky Hoje é que deneus, pra tu não ficar triste Hoje é que deneus, pra tu não ficar triste Então vai, então vai Vai, vai entrar no pique do grave do beat Vai, senta no pique do grave do beat Ou senta para a trava que cai embasada de school beat Ou senta para Embras, 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 embrasada de school beat Vai, entra no pique do grave do beat Vai, senta no pique do grave do beat Joga lá embaixo e lá em cima, camarote, área VIP É o novo hit do verão que explodiu pelo Brasil Vai, vai entrar no pique do grave do beat Vai, senta no pique do grave do beat Ou senta para a trava que cai embasada de school beat Ou senta para a trava que cai embasada de school beat Ou senta pá Embras, 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 embrasada de school beat Vai, entra no pique do grave do beat Vai, senta no pique do grave do beat Joga lá embaixo e lá em cima, camarote, área VIP É o novo hit do verão que explodiu pelo Brasil Vai, começa Agora me fala aí Se tu não gostou do convite Então vamos curar sofrência Com um porre de uísque Hoje é que deneus Já tu não fica triste Hoje é que deneus Já tu não fica triste Então vai, então vai Vai, entra no pique do grave do beat Vai, senta no pique do grave do beat Ou senta para a trava que cai embasada de school beat Ou senta para a trava que cai embasada de school beat Ou senta pá Caralho, G2, tá pique, hein, moleque Embrasada de school beat Vai, entra no pique do grave do beat Vai, senta no pique do grave do beat Joga lá embaixo e lá em cima, camarote, área VIP É o novo hit do verão que explodiu pelo Brasil Caralho, G2, tá pique, hein, moleque Vai, começa Obrigado, G2, tá pique, hein, moleque